Fala galera e inscritos no canal de Biodeio, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Hoje estamos aqui na cidade de Guapiaçu, São Paulo para mais um trem de montarias em touros E hoje a nossa parada é aqui na companhia de rodeio Rancho Solidão do proprietário Rato Só que antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações E claro, se você gostar do vídeo, deixa bastante like aí e compartilhe com seus amigos Mas é isso, vamos parar de enrolação e vamos logo para o vídeo, hein? Se inscreva no canal E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos, Matheus! E aí galera, estamos aqui com o proprietário da Cia de Rodeio, Hans Solidão, o Rato. E aí Rato, o que você achou do treino de hoje? Deu bom, graças a Deus. Garrotada nova aí. É... Vai ficar bom. Rato, recentemente você mudou para cá, não era nessa arena, agora está em um lugar ainda melhor. Qual que é o plano da boiada aqui para o futuro? É, nós estamos com uma garrotada nova, planejando, a gente gosta de fazer boi para vender, sabe? E a gente vai esperando essa pandemia passar aí, para ver se faz uns torneios aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Rato, obrigado pela oportunidade de estar aqui, ter fechado os toros para nós dar um treino aí. Obrigado, que Deus abençoe, estamos juntos. Quando precisar é só vir aqui que está de portas abertas. Obrigado, meu amigo, estamos juntos. Vestígios do treinamento de hoje. Não machucou não, né Kaique? Pronto para outra já? E aí, Gu? Treino bom hoje, hein, rapaz? Parabéns. E aí, o que você achou do treino? É, foi um treino bom, né? Ninguém se machucou, ninguém se machucou. Quebrou nem uma porteira, né? Treino bom. E a cabeça, como que acabou? Nossa senhora, meu, hoje vai, né? Bom, galera, mais um treino encerrado. Hoje os toros pularam muito, pularam bem para caramba. Parabéns ao proprietário da Companhia de Rodeio Rancho Solidão. Também aqui já gostaria de agradecer ao proprietário Rato pela oportunidade de estar aqui. E ter fechado os toros para esse treino. E galera, reforçando, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho nas notificações. Se você gostou do vídeo, claro, deixa seu like. Você deixando o like, saiba que vocês vão estar ajudando muito o canal a crescer. Beleza? Obrigado a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho